e fala galera de volta com vocês com mais aquele super grande vídeo de volta com jogo em pares e puzzles é isso aí vamos lá falar mais uma vez desse joguinho aqui que deu origem no canal simbora galera e vamos lá falar agora de academia de heróis é isso aí na última vez que eu fiz o retreino aí saiu um herói especial da do império da areia né agora simbora ver se eu consigo aí é só tenho sorte novamente né como se diz é quase impossível mas vai tentando e uma hora sai um herói bom né esse aí já consegui dois heróis bons aqui né de eventos que primeiro foi a delila né é uma heroína amarela de cura depois outro amarelo que foi o rock né que é o aquele aquela ave lá do império da areia então vamos lá ver que vai sair dessa vez aqui certo depois de demorado sete dias né simbora lá conferir que vai sair aqui nessa ação a marjana é a primeira vez que sai a marjana aqui nesse retreino né mas a marjana foi uma das primeiras heroínas que eu consegui no jogo então pra mim ela não vai ter tanta serventia aliás imagina não a sartana desculpa a sartana né tá satana pra mim não vai ter tanta serventia porque já tem uma né então é isso aí mas esse galera então vou tentando aí pra ver e é isso aí nem sempre tem tem sorte da conseguindo heróis bons aqui né mas é isso aí depois aí eu posso ir aqui pra ver qual vai ser o próximo herói que vai sair aqui na academia de heróis né então deixa aquele grande abraço obrigado a todos e mais uma vez até o próximo vídeo então a próxima lá e se deus quiser valeu galera fui